Na cidade dormitória Onde o sol se põe cinzento E o bel canto das cigarras Já as mudou, só viu o cimento Quando a noite cai sombria Com seus ternos lampadários Luzindo na simetria Dos tristes bairros operários E o meu coração vadia Como um gato solitário Na tristeza de um subúrbio Pinta pelos em murais Esfuma a noite em olheiras Deslizou na hora do onço E o resto das padeiras Afio as minhas armas brancas Nas esquinas de metal Cravo-as bem fundo nas ancas Da cintura industrial Que o meu coração vadia Como um gato solitário Na tristeza de um subúrbio E o meu coração vadia Se eu vá à hora do comboio Trame na erva o arvalho Corações da outra banda Apressam-se para o trabalho Com os olhos mal acordado Brilho vestido ao contrário Como peixes alucinados As voltas no seu aquário Com os olhos mal acordado E o meu coração vadia Como um gato solitário Na tristeza de um subúrbio Na tristeza de um subúrbio Na tristeza de um subúrbio De um subúrbio Na tristeza de um subúrbio A tristeza de um subúrbio Na tristeza de um subúrbio Legenda Adriana Zanotto